Bom dia e sejam bem-vindos à IPS Startup Live, uma iniciativa da Fórum Gestante e do Politécnico de Setúbal, que durante esta semana vos vai mostrar tudo o que esta instituição de ensino superior tem para oferecer e também um pouco do que é a experiência de estar no ensino superior. Hoje estamos na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal e para nos contar tudo sobre esta escola temos connosco o diretor Nuno Pereira. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Começava por lhe perguntar o que é que vamos poder encontrar nesta escola durante o dia de hoje. Portanto, esta escola que tem cerca de 30 anos de atividade, portanto, num edifício que foi desenhado e construído para esta função, portanto, em que se consegue promover a proximidade entre os estudantes e os docentes, onde as salas de aulas estão próximas dos laboratórios, onde temos um conjunto bastante vasto de laboratórios que cobre todas as áreas de formação que nós temos, todas as unidades curriculares têm componente laboratorial e, portanto, é uma escola que tem cursos muito práticos e o ensino é muito prático. Portanto, e é isso que nós vamos demonstrar ao longo deste dia, é um conjunto de laboratórios onde os estudantes habitualmente trabalham e que, digamos, desenvolvem suas competências que são bastante apreciadas pelas empresas da região. Precisamente, vamos poder, durante o dia, também acompanhar atividades feitas nos laboratórios e que também vão poder dar dicas úteis para aquilo que é o cotidiano e informações interessantes para qualquer estudante. A pergunta que lhe fazia, percebi que a proximidade é algo que é prioritário para o Politécnico Subal e para esta escola em específico. Perguntava-lhe que outras características tem esta escola que a distinguei. Como eu referi, trata-se de uma escola que tem cursos de tecnologia, de engenharia e de tecnologia. São cursos, temos oito cursos de licenciatura, muito adaptados à realidade do nosso mercado de trabalho. A taxa de empregabilidade é extremamente elevada. Há uma boa adaptação das necessidades das empresas e os diplomados integram-se rapidamente nas empresas e, portanto, corresponde a uma situação que nós, em termos de formação, tentamos sempre estar a par. Quer em termos de processos tecnológicos, portanto, com os laboratórios, quer a nível dos conceitos teóricos que transmitimos. Portanto, nós, em termos de corpo docente, temos um corpo docente muito qualificado, essencialmente com doutorados, mas também com bastantes especialistas e instrumentação da indústria 4.0. É um laboratório de ponta, portanto, com as tecnologias mais avançadas, e que veio complementar todos os outros nossos laboratórios que tínhamos na área. Portanto, este laboratório concentra toda, digamos, a tecnologia num único espaço. Nós temos outros laboratórios que têm as tecnologias preparatórias, digamos, para depois o trabalho que é feito ali e isto corresponde, de facto, a um desafio enorme que nós temos e que será uma mais-valia quer para os nossos estudantes, quer para as empresas da região e escolas profissionais e secundárias da região também, uma vez que há colaboração e eles podem vir e podem usufruir dos equipamentos e do espaço. Este laboratório é único em Portugal, é único na Europa também, nesta área, e, de facto, foi um privilégio nós sermos a instituição escolhida pelo governo da Tianjin para a instalação desta oficina. É uma estrutura relativamente recente, penso que abriu no final de 2018, e vamos poder visitá-los. Fiquem desse lado e até já. Bem-vindos de volta à IPS Startup Week Live. Continuamos à descoberta do Politécnico Estúbal e daquilo que tem para oferecer aos seus estudantes. Desta vez estamos no Innovation Lab, uma das estruturas de ensino prático do Politécnico Estúbal, e para nos explicar tudo sobre esta estrutura temos connosco o professor Ricardo Batista. Olá. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos aqui ao Innovation Lab. Este laboratório foi produzido aqui na escola com fundos, que a escola concorreu a um concurso de financiamento no âmbito do desenvolvimento dos institutos politécnicos, sobretudo para equipar os institutos no âmbito dos cursos de CETESP. Permite, no fundo, aos alunos o desenvolvimento de projetos em unidades curriculares, projetos de fim de curso, utilizando tecnologias de impressão, ou seja, de manufatura aditiva utilizando impressão 3D, mas temos também equipamentos para a área da eletrónica e também a nível do fabrico convencional com uma máquina CNC, que permite fazer a maquinação de vários materiais. No fundo é uma ferramenta que está ao dispor dos estudantes, é isso? Sim, é livre para a utilização, desde que seja no âmbito de uma unidade curricular ou de um projeto de fim de curso, e depois todos os outros alunos podem frequentar também aqui o laboratório, desde que tenham uma pequena formação e tragam os seus próprios materiais. Muito bem, hoje, para conhecer um pouco das potencialidades desta estrutura, vamos conhecer um processo de impressão 3D. O professor vai nos acompanhar desde o desenho até à impressão final. Se calhar podemos começar por aqui, professor, na parte do design, digamos assim. O que é que nos pode contar sobre esta fase do processo? Aqui podemos ver a fase inicial do processo de desenvolvimento de um componente para a impressão 3D ou para qualquer outro tipo de manufatura. Neste caso, estamos a ver um software, o TinkerCAD, que é um software livre que os alunos podem utilizar em casa, funcionando sempre online. Funciona de uma forma muito simples, é um programa muito elementar. Podemos adicionar formas, alterar a dimensão dessas formas, e depois, adicionando e subtraindo, podemos obter o componente que desejamos. Mas podemos também utilizar softwares mais avançados, como alguns que utilizamos aqui nas aulas, de desenho assistido por computador, onde podemos fazer uma criação livre da forma e do objeto, que depois é exportado para as impressoras, e, inclusivamente, os alunos podem até fazer a simulação de como é que esse componente vai funcionar. Uma das características do processo em impressão 3D poderá ser haver alguma liberdade que não existe em outros processos, do ponto de vista do design? Sim, efetivamente, quando utilizamos a manufatura aditiva, não estamos limitados por alguns constrangimentos que os outros processos têm. Ou seja, podemos criar formas bastante mais complexas, uma vez que o processo efetua a construção do produto final camada por camada, não tem limitações geométricas que outros processos apresentam. Se calhar, a forma mais simples de podermos visualizar essa questão poderá ser mesmo aqui nas impressoras, onde podemos ver este processo aditivo que referiu. Se calhar, pedi-lhe para nos explicar um pouco o que é que consiste essa noção do processo aditivo. No fundo, no processo aditivo, nós temos uma impressora que tem um extrusor que pega num filamento com um determinado diâmetro e reduz o diâmetro desse filamento a uma dimensão muito reduzida e que permite imprimir camada por camada a geometria que nós desenhámos e exportámos do computador. Neste caso, temos aquele avião já impresso utilizando uma metodologia em que desmontámos o avião em várias peças para imprimir todas de uma forma mais simples. E aqui podemos ver também o mesmo resultado ainda dentro da impressora, mas neste caso o avião foi impresso como um todo. E digne. É outra das possibilidades de impressão 3D, é, por exemplo, poder fazer uma peça única, ou seja, como um todo, como diz. Sim, não é preciso desmontar e decompor os vários componentes da estrutura. Podemos imprimir como um todo num único componente e isso tem várias vantagens a nível industrial. Muito bem. E se calhar, pedi-lhe precisamente para nos referir quais é que são algumas das aplicações industriais desta tecnologia? Que setores é que acabam por utilizar mais este recurso? Hoje em dia temos na indústria, por exemplo, dos moldes, a produção de moldes por impressão 3D, o que permite fazer moldes bastante mais complexos e ao mesmo tempo de uma forma muito mais rápida e económica do que utilizando tecnologias convencionais. Só para esclarecer, no caso do molde, falamos de um objeto que permite fabricar outros objetos. Como é que se pode explicar essa questão? Uma ferramenta, no fundo, não é um componente direto, mas é uma ferramenta que depois permite, por deformação ou por injeção de outros materiais, obter o produto final. No fundo, podemos pensar, por exemplo, numa fábrica de automóveis, seria uma forma de um para-choques, ou etc. Exato. Muito bem. Se calhar agora podemos passar aqui para a parte do produto final para mostrar o que é que pode ser o resultado final de um processo de impressão 3D. Se quiser explicar-nos, por exemplo, estas peças em específico, sei que têm uma história recente, tendo em conta o combate à pandemia da Covid-19, qual é que é essa história? Sim, tendo em conta a situação que todos vivemos, em março, quando o estado de emergência começou no nosso país, o Instituto Politécnico de Estúbal, tentando também ele fazer parte deste contributo essencial para a sociedade, desenvolveu aqui na escola um primeiro desenho de uma viseira, que foram depois produzidas aqui, inicialmente a uma escala reduzida, mas depois com outros parceiros também do Instituto, conseguimos aumentar a capacidade de produção destas viseiras que foram oferecidas a várias instituições de saúde e de solidariedade social do Conselho de Estúbal e arredores. Neste caso, esta viseira foi feita por impressão 3D, mas depois, para se tentar aumentar a velocidade e a capacidade de produção, passámos para uma tecnologia um pouco mais convencional, neste caso a maquinação deste suporte, que inicialmente começou aqui no laboratório, mas que depois, lá está, com os nossos parceiros, passou para uma empresa aqui, nossa vizinha, que permitiu aumentar bastante a capacidade de produção e de entrega destes viseiras. Portanto, será um exemplo de impressão 3D, o serviço da sociedade, neste caso, neste cenário de contingência. E lhe pedir, se calhar, para terminar, para vermos alguns exemplos de peças que foram desenvolvidas por estudantes. Demanda-se um bocadinho a variedade que é permitida com esta tecnologia, certo? Podemos ver aqui o exemplo de uma estrutura, apenas parte de uma estrutura, de um avião, que faz parte, no fundo, de uma competição aqui em algumas unidades curriculares, nomeadamente na área da aeronáutica, onde os estudantes têm que desenvolver um planador e depois a competição termina com o lançamento desse planador e ver qual é o grupo que consegue lançar o planador mais longe. Aqui temos o exemplo de uma turbina, de um avião, só um modelo impresso com fins pedagógicos e mais algumas peças, nomeadamente ali uma garra, que também faz parte de um projeto de uma unidade curricular relacionada aqui na escola. Só para terminar, aqui estamos a ter acesso a uma das ferramentas à disposição dos estudantes para aquilo que será o seu ensino prático. Como é que caracterizaria a dimensão prática dos cursos no Politécnico de Setúbal? Os cursos do Instituto Politécnico de Setúbal têm uma forte componente prática, que é na Engenharia Mecânica, na Tecnologia Biomédica, quer também nas outras áreas da Eletrónica e da Informática, nós somos realmente uma instituição que tem orgulho em poder afirmar que temos uma forte componente prática e laboratorial das nossas unidades curriculares. Muito bem, muito obrigado pelo seu tempo, professores. Continuamos a nossa visita ao Politécnico de Setúbal. Hoje o dia é dedicado à tecnologia, na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, e é isso que estamos a poder confirmar e ver com os nossos próprios olhos. Mais à tarde, vamos continuar a conhecer as estruturas desta escola e uma passagem pela oficina Luban, para conhecer mais exemplos de tecnologia de ponta. Muito obrigado e até já. Boa tarde a todos. Continuamos a nossa visita pelo Politécnico de Setúbal, em específico pela Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, no âmbito da IPS Startup Live. Estamos agora na oficina Luban, bem no interior da Escola Superior de Tecnologia. Vamos falar com o coordenador, o professor José Lucas, que nos vai explicar exatamente o que é uma oficina Luban. Então, professor, o que é que falamos quando falamos de uma oficina Luban? A oficina Luban é um projeto sino-português, neste caso, em que nós estamos em colaboração com a Escola Vocacional de Mecânica e Eletricidade de Tianjin, e instalaram-nos este laboratório para colaborarmos com ele em várias áreas. Isto é um laboratório de processos discretos, com um conjunto de máquinas e de processos muito diferenciados, iguais ao que nós temos na indústria, com os mesmos estándares. Cada um destes processos tem uma série de funções diferentes e uma série de equipamentos e componentes diferentes que permitem aos nossos alunos aprenderem não só a teoria e a parte da instrumentação que nós temos aqui, mas também, e muito importante, a integração de todos estes automatismos num sistema industrial. Porque, devido ao número elevado de componentes que temos aqui e às diversas formas que nós temos de os interligar, tem um potencial enorme para nós simularmos aqui situações reais das empresas, e, nomeadamente, colaborar, inclusive, é com elas, elas vêm aqui, nós podemos dar formação aos colaboradores das empresas, assim como ensaiar alguns sistemas que eles precisem, no fundo, de ver ensaiados. Relativamente ainda à oficina Luba, falou, referiu que é uma parceria internacional, em que contexto é que surgiu? Tanto quanto sabemos, esta é uma estrutura que é única na Europa. Ah, exatamente. Ou seja, isto surgiu no âmbito da rota da seda, a nova rota da seda que a China está a implementar, neste caso ligado às oficinas Luba. Luba foi um inventor, um merceneiro chinês, que eles veneram quase como nós veneramos Leonardo da Vinci, e é com base na criação do Luba, que eles implementaram modelos destas Luba, de oficinas, que tanto podem ser tecnológicas, como de mercenaria, como da parte da culinária, que eles têm, têm de facto várias. Na Europa, esta é a única, prevê-se que na Suíça possa vir a existir uma, em Portugal não haverá outra igual, eles só implementam uma Luba por país, consoante as áreas. Posso-vos ir mostrando agora alguns dos processos, para vocês ficarem com uma ideia de aplicabilidade nas várias áreas que nós temos aqui. Podem filmar por aí, se quiserem. Eu vou-vos explicar no início, como eu estou a ver aqui, isto é um processo, talvez, do mais completo que nós aqui temos. O mais completo está dividido em cinco células de fabrico. Estas células de fabrico simulam uma indústria farmacêutica. Se filmar aqui a primeira, esta parte o que faz é encher comprimidos que estão aqui metidos em fresquinhos. Depois estes frascos são transportados por este tapete para esta segunda célula. Esta célula põe aqui uma tampa, que está aqui. Esta outra unidade desta mesma célula enrosca a tampa. O frasco já completo passa por esta unidade de supervisão, digamos assim, que vê se tem cá dentro os comprimidos certos, se a tampa está bem arriscada. Caso passe, é colocada aqui. O robô pega no frasco, transporta para uma caixinha, entretanto é posta aqui. Depois da caixinha estar cheia, o robô põe-lhe a tampa, as etiquetas, e esta unidade de armazenamento, que é a última, armazena no armazém. Isto é um processo completo. Temos aqui vários tipos de sensores, vários tipos de motores, vários tipos de atuadores. Temos aqui uma interface HMI que é típica e que existe em qualquer indústria. Todo este equipamento que está aqui é equipamento industrial, não é didático, embora esteja em tamanho pequeno, mas não há aqui nenhum equipamento que seja didático. E todos os estándares que vocês veem de ligações seguem a indústria. E do ponto de vista de um estudante, qual é que serão as vantagens que poderá retirar a utilização deste equipamento? Do ponto de vista do estudante, aqui temos uma série de áreas que não conseguimos pôr em prática se não tivermos laboratórios deste tipo, que é a programação do automatismo propriamente dito, a comunicação entre os vários automatismos, e no caso de haver erros, como é que eles devem prever esses erros na programação, ou então, no caso das consolas que fazem interface com o processo, qual é a melhor maneira de informar esses erros, nessas consolas, para os operadores facilmente identificarem o problema e irem substituir? No fundo é uma simulação daquilo que será o que espera no contexto de trabalho. Exatamente. Uma simulação, mas com equipamentos reais. Ainda bem que põe essa questão, que é exatamente isto. É uma simulação com equipamentos reais. Se tivermos tempo, ainda vos mostra funcionar, rápidamente. Se não tivermos... Vamos ter uma demonstração? Claro, força. Aqui ainda não é demonstração. Vou falar num outro projeto. Este é um outro processo, muito diferente do outro, aparentemente mais simples, mas não. Tem aqui um identificador de etiquetas RFID, aquelas que nós vemos nos supermercados, mas que hoje em dia são usadas na indústria com muita frequência. Por exemplo, na indústria automóvel, é tecnologia deste tipo que diz qual é o carro que está a ser fabricado, e há uma base de dados que acompanha o fabrico desse carro ao longo das várias etapas do seu fabrico. Aqui neste caso estamos a falar da indústria automóvel? Seria um processo habitualmente... Podia, perfeitamente ser. Porquê? Porque temos aqui um robô industrial que nós conseguimos controlá-lo remotamente, temos aqui câmaras de vídeo, temos aqui um sistema que nos permite, com um programa que nos permite, com as imagens que tem de vídeo, identificar as peças, dizer-nos que tipo de peças é que estamos a fazer, corrigir e dar informação ao sistema. E neste caso, vemos aqui vários estudantes do IPS, parece-me a trabalhar, eles estarão a trabalhar nos seus projetos? O que é que se está a fazer neste momento? Vocês apanharam-nos aqui numa situação, nós tivemos, eles estão aqui a fazer o seu, a sua formação em termos de estágio empresarial, estes estudantes escolheram estagiar aqui na Lubana, porque têm uma capacidade de estar a mexer exatamente nos mesmos equipamentos que temos, que existem na indústria, mas, sem receio, conseguem interligar. Nós, em termos da interligação de todos estes equipamentos que vocês estão aqui a ver, não é possível testá-los numa indústria. E eles aqui, nós podemos, em qualquer altura, estar a trabalhar e parar e arrancar com o que pretendermos. Há um grau de liberdade grande para a aprendizagem, é isso? Exato. E muito idêntico à indústria. Aliás, com o Covid, o aluno que vocês estão aqui a ver, a filmar neste momento, esteve inicialmente a estagiar na Vistion, não pôde continuar o estágio devido à Covid e veio continuar exatamente e com vantagem a fazer exatamente as mesmas coisas nesta estrutura. O que mostra, então, também a preparação do laboratório para simular o ambiente de trabalho. E dá para nós vermos, percebermos, agora com os nossos alunos, porque é que as empresas ficam tão contentes com eles, que eles fazem maravilhas com isto. Vão muito para além, às vezes, do que nós próprios temos tempo de ensinar em termos letivos, não é? No nosso período letivo, porque as matérias são muitas e não podemos abranger as coisas todas. E aqui, a autonomia do estudante, ou seja, isto é mesmo uma aprendizagem por eles próprios. Vê muito autónoma a aprendizagem aqui. Só para terminar, referi o contexto que estamos a passar, o contexto da pandemia do novo coronavírus. Esta estrutura acabou por ganhar alguma relevância adicional face a esta necessidade também de simular o contexto de trabalho em ambiente controlado? Neste momento, a maior relevância é que pudemos continuar os estágios a partir daquele primeiro mês em que estava uma grande indecisão e aí não viemos mesmo para aqui, fizemos algum trabalho de pesquisa, eu próprio recolhia a informação e enviava para os alunos, mas depois eles puderam passar a vir aqui. Neste momento, tenho aqui vários alunos a estagiar, isto é um espaço grande de vários, são seis, é um espaço grande, eles estão suficientemente separados, sempre de máscara, e a implementar exatamente as mesmas coisas que fariam na indústria. E, ao mesmo tempo, estamos a ensaiar uma série de metodologias de pôr coisas online, sistemas online, que provavelmente vão-nos ajudar imenso no futuro, e vão, de certeza, ajudar-nos imenso no futuro, em termos de mostrar e a aprendizagem online. Fizemos, há três dias, que estamos aqui a fazer umas filmagens para participarmos num congresso de inteligência na China, e tudo foi feito aqui com sistemas industriais. Muito bem. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo. Para isso. Continuamos... Estão convidados sempre cá, queiram hoje. Muito bem, muito obrigado. É importante dizer também que o Politécnico de Subol está disponível para tirar dúvidas que possam ter sobre a própria instituição, ou sobre acesso ao ensino superior em geral, através de zooms, cujos links estão disponíveis na página studyinstutubal.pt. A partir da oficina Luban, é tudo. Até já. Boa tarde, novamente. Estamos na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, desta vez no Laboratório de Química e Ambiente, onde o coronador da Licenciatura em Tecnologias no Ambiente do Mar, Ricardo Salgado, mas vai explicar um pouco mais sobre esta formação superior. Olá, professor, obrigado, obrigado, seu tempo. Muito bem. Será que nos podias começar, podias começar por explicar quais é que são algumas das áreas que estão envolvidas nesta licenciatura? O curso explora duas áreas principais em termos de formação. Uma parte ligada à produção, usando o ambiente para a parte produtiva, e uma ou outra para a parte do tratamento em termos ambientais. Portanto, é importante ter essas duas competências. Por isso daí, temos a componente do ambiente e a componente do mar. Dentro da componente do ambiente, exploramos as áreas ligadas à parte gestão de resíduos, tratamento de águas, de abastecimento de águas, de água e de água e de água, de tudo o que tem a ver com a proteção do ambiente, quer seja em termos de nossas vidas, em nossas casas, quer seja a nível industrial. E depois temos a outra, um pouquinho mais ligada ao mar. Então, aí temos a produção e a agricultura, a gestão das pescas, a produção marinha, todas essas disciplinas que possam estar relacionadas com as atividades ligadas ao mar. Relativamente àquilo que podem ser, podem ser, as profissionais deste curso, quais é que serão alguns exemplos? Este curso, no final, é um curso que é a direção da licenciatura, portanto, são de três anos. No final, todos os alunos, normalmente, têm um estágio, e nas empresas, portanto, eles não aumentam, ou estão sempre, têm um estágio, e começam a ter logo uma primeira prática, que é de dar contacto com a internação, e dentro das empresas que podem receber este tipo de estudo de formação, pequenos, em municípios, portanto, em grande parte dos municípios têm parte de gestão de resíduos, de água, ou, depende, deveria muito, mas muitos deles têm essas valências, assim como a gestão dos espaços verdes, onde podem integrar os nossos alunos. E depois temos outras empresas, a nível industrial, aqui do setor, quer dizer, da água alimentar, da indústria química, em que também podem, ligados à parte da gestão ambiental, os alunos também podem trabalhar nessas empresas. Além de outras empresas, ligadas à parte do ecoturismo, e todas a parte mais ambiental, por exemplo, de circuitos turísticos, de visualização, por exemplo, de estácias, portanto, de acompanhamento, desse tipo de visitas, portanto, também dá para fazer este trabalho, de trabalho com esta formação. Muito bem. Relativamente aos alunos que é que escolhem este curso, qual é que pensa que será o perfil, ou alguns das propriedações, ou propostos que os estudantes podem ser afins, digamos assim, nesta formação? É sim, eu gosto bastante da parte biológica, da parte marinha, tudo o que mexe, portanto, eu gosto muito, porque quando é bicho, normalmente, gostam bastante dessa parte, mais natureza, porque, veja, atualmente, fala-se muito da sustentabilidade do planeta, das coisas ambientais, então, muitas das pessoas, veem-se nessa formação, de realmente proteger o ambiente, e, neste caso, particularmente ligado ao mar, porque, sem ouvir falar, muito lixo marinho, e tudo isso, como afeta as espécies, portanto, e daí que, é uma área que os alunos se interessam bastante, dessa proteção, e há outros, que também veem aquela componente mais ambiental, porque, às vezes, não, na gestão de resíduos, ou outras áreas mais ambientais, às vezes, não são tão visíveis, ou seja, eles não têm tanta noção, quando acabam a formação do 12º, e, graças ao artigo da licenciatura, ainda não têm uma visão global, do que é que pode ser este curso, do ponto de vista ambiental, em termos de saídas profissionais, o que é que podem vir a fazer, daí que, eles veem mais, a sensibilidade que eles têm maior, é para a parte da biológica, é para a parte da marinha, da geologia marinha, que sempre tem 5 mil anos de graça para a geologia marinha, a mitologia, a aquacultura, esse tipo de ciências. Muito bem, não sei se terá alguns exemplos, de trabalhos que são feitos neste laboratório, alguns exemplos do ensino de prata, que hoje, quando nos recebeu, como diretor da escola, com alguma coisa de previolação, do ensino de prata, qualquer, sobre o que existe, alguns exemplos, que nos falou. A grande parte dos trabalhos, que nós fazemos no curso, evolve o dois do tempo. Uma parte é trabalho de campo, porque isso é uma parte importante, em que nós vamos com os alunos para o exterior, e fazemos trabalhos mesmo na parte natural, ligados à energia marinha, à colacionografia, à parte de ecologia, em que fazemos os trabalhos no exterior, e isso chamamos aí de trabalho de campo. Depois temos o outro conjunto de trabalhos mais analíticos, e mais de explicação dos princípios de funcionamento dos sistemas, que fazemos aqui na parte do laboratório. Nós temos aqui algumas experiências preparadas, para exemplificar o que é que nós fazemos aqui. Portanto, uma das áreas importantes do curso, não é que seja mais importante, mas nós destacamos essa, é a produção de peixe em acupuntura, que existe aqui no estuário do Sato. Existe aqui uma grande quantidade de peixe que é produzida, que normalmente é de grado e robal, e também existem os ostros, que também são características de produção aqui na cidade. Então vamos concluir que há uma ligação regional de realização do curso, daquilo que é as ruas. Exato. Essa foi uma das principais vertentes agora de alterarmos, até fizermos uma alteração no livro do curso, nesse sentido de abordar mais essas componentes da parte de marinha, que, em portanto, nós temos aqui esta zona tão importante no estuário do Sato, por toda esta costa que é rica e peixe, portanto é importante explorarmos também essa componente. Exato. Exatamente. Então, neste caso, vamos olhar então aqui para o método que se utiliza para extrair óleos e gorduras de peixe, neste caso temos aqui uma dourada, e para servir o valor nutricional em termos de gordura, portanto, ou seja, o que interessa-nos é que o peixe, há peixe gordos e peixe magros, portanto, e nós podemos determinar qual é que é o peixe gordo, ou seja, se ele tem um bom estado de saúde, e isso dá-nos uma... a extração das gorduras e a terminação dos líquidos, dá-nos um parâmetro importante naquilo que é a avaliação da nutrição, será um exemplo de uma atividade que será feita em contexto profissional. Exatamente. Eles podem fazer isto a nível do laboratório, em que nós preparamos, basicamente colocamos aqui a amostra, dá um pré-tratamento da amostra, e depois com este solvente fazemos vários tipos, e vamos fazendo a extração da gordura, portanto, o que está ali, aquele amarelo que já é a parte da gordura, extraída, que depois é evaporado o solvente e conseguimos quantificar. Nesta será aferir a informação que se permita depois no tratamento da produção. Exato. A forma de dar algum indicador, existem outros, mas este é um indicador que pode-nos dar a ideia, que o peixe, por exemplo, produzido aqui, tem boa qualidade, comparativamente a outros, ou seja, nem é demasiado gordo, nem demasiado marco, portanto, portanto, este também é um dos trabalhos que eles fazem, e muitas vezes nos estágios também fazem este tipo de trabalhos no campo, ou seja, com as empresas, vão colher as amostras, trazem para o laboratório, fazem estas determinações, e depois dão feedback aos produtores sobre os resultados que alcançaram, portanto, isso é uma parte importante. Na fase final da parte do tratamento da aquacultura, na produção da aquacultura, aquilo que nós temos é um processo chamado de sedimentação, portanto, o que é isso, o processo de sedimentação? Eu vou agora aqui. Ou seja, nós temos aqui uma solução azul, normalmente não é azul, mas é castanha, portanto, porque tem a ver com as partículas que existem na água, portanto, os peixes, como são alimentados à ração e às fezes, muitas vezes entram em resuspensão, e então, antes de descarregar para a parte do tanque, para o estuário, portanto, o que vai acontecer é que existe um processo chamado de sedimentação, portanto, que é um outro processo de tratamento, que existe no tratamento de águas, que o objetivo é remover as partículas, portanto, as partículas se sedimentam antes de serem descarregadas no estuário. Muito bem. Qual é a ideia? Portanto, a ideia é que essas partículas não vão influenciar outras aquaculturas, caso na proximidade, e as problemas de contaminação dos outros, portanto, no fundo, estamos a proteger o ambiente. Claro, no fundo, esta atividade ilustra os dois vertentes do curso ambiental e produção animal. Exato. No fundo, é boa qualidade da água que nós temos no rio, que captamos para introduzir dentro do tanque, para produzir água com respeito da aquacultura, mas depois, quando descarregarem, o próprio produtor também tem que ter a garantia que, de facto, a água está, em termos de boa qualidade, para ser descarregada, para não influenciar, não só a sua própria aquacultura, em termos de qualidade da água, como também as outras aquaculturas, nas vizinhas. Muito bem. Para terminar, presumo que tínhamos aqui o aspecto final das experiências. Exatamente. O aspecto final das experiências, só com alguma coisa assim. Muito bem. É sempre bom ver o resultado final. Muito obrigado por ter o seu tempo, professor. Mara-se em algum tempo. Muito bem. Muito obrigado, professor, por ter o seu tempo. Do Politécnico de Setúbal, é tudo por hoje. Já amanhã estamos de volta para conhecer a Escola Superior de Educação. Até lá. Fiquem na saúde.